Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A Constituição Brasileira garante direitos específicos às populações indígenas e outros textos legais reforçam ou regulamentam esses direitos. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre as atuais demandas dos povos indígenas, especialmente na região amazônica. Nossos convidados são o padre Nelo Rufaldi, do Conselho Indigenista Missionário do Pará e a MAPA, o Procurador da República do Pará, Felício Ponte Júnior e o jornalista Manuel Dutra. Muito obrigada pela presença. Seria interessante a gente começar abordando o olhar que vocês têm hoje sobre a situação dos indígenas, especialmente na Amazônia. Bom, quem começa? Padre Nelo, Padre Nelo. Emanuel Dutra, se o Manuel concordar. Sim. Padre Nelo, nosso padre indigenista ao mesmo tempo. Esse é um negócio que eu acho que só existe um no mundo, né? Então, eu vou começar com um pequeno resumo da situação, citando as palavras de um caro amigo que também foi presidente do CIMI, batalhador, defensor dos índios, Dom Tomás Baduíno. Ele participou, neste mês, da Segunda Assembleia dos Povos Indígenas no Tocantins e Goiás. E, nesta ocasião, ele pronunciou estas palavras, falando para os próprios índios. A situação dos povos indígenas nunca esteve tão ruim. Olha aí, parece muito pessimista. Mas ele faz uma apanhada a partir de constatações. Por quê? O governo está contra vocês. O governo, hoje em dia, não é favorável aos povos indígenas. Nem às pessoas, nem às suas terras. Em tempos passados, os índios eram caçados. Hoje, matam retirando a terra. Isto fazem na lei, através de propostas de lei. Até de mudanças constitucionais. Retirando os direitos da Constituição. As propostas em andamento no governo são estas. Acho que a única força para a contesta política de morte é a união de vocês. Aí faz apelo, vocês como protagonistas, só a única possibilidade de solução. Os poderosos têm medo dos povos indígenas. Vocês não podem perder a oportunidade de se unir cada vez mais. O que faz tremer é a força de vocês. Vocês são a solução, a alma do nosso povo. Então, eu concordo sobre, analisando um pouco a situação, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de forças poderosas organizadas para negar o direito às pessoas indígenas, aos índios, como direito reconhecido pela Constituição no artigo 231, mas principalmente para se apoderar das terras indígenas e de suas riquezas. Eu acho, Linda, que nós estamos vivendo hoje um período meio nebuloso, um período muito complicado, porque o número de... as pessoas que estão nos assistindo devem ter ouvido muito falar em PEC, PEC, agora é PEC 37, PEC 130 e tantos, tal. O que é PEC? PEC é Proposta de Emenda à Constituição. Então, e a Constituição do Brasil, ela é reconhecida, ela foi internacionalmente como uma Constituição cidadã, uma Constituição que albergou, concedeu, não, que reconheceu direitos à população de modo geral, né? Era uma Constituição que estava saindo do processo de ditadura. Estou feliz, e só para esclarecer ao telespectador, essa emenda seria uma alteração na Constituição, né? Isso, exatamente. É você mudar a Constituição. Então, os dois grandes trabalhos do Congresso em leis são os PLs, os projetos de lei, as propostas de nova lei, que eles têm a missão de fazer, e também têm a missão de fazer propostas de emenda à Constituição, de reemendar alguma coisa, tirar alguma coisa dali, adaptar em algumas circunstâncias. Pois bem, pois bem, nesse sentido, a gente está vivendo hoje uma enxurrada de propostas de emenda à Constituição, de todos os lados, de todos os lados. Então, e isso é muito perigoso, por quê? Porque essa Constituição, ela é uma Constituição que trouxe, que reconheceu esses direitos, e sobretudo os direitos dos indígenas. Aliás, a nossa Constituição, o Dutra sabe bem disso, ela foi a primeira, na América Latina, que trouxe uma espécie de declaração de direitos indígenas. Ela que vai reconhecer os índios, a cultura indígena, como algo que é importante para a nação. Ela fala, nos chama o Brasil de um Brasil pluriétnico, ela diz que isso é bom para o Brasil ter vários povos indígenas com culturas diferentes, essa diversidade que nós temos, e nós estamos em risco, nós estamos com tudo isso em risco. Só para finalizar esse pensamento primeiro, é preciso saber qual era a doutrina que vigorava antes. O que se tinha antes da Constituição de 88 e depois passou a ter um direito brasileiro? Antes era a doutrina assimilacionista. O que é isso? Era que os índios, a sociedade brasileira iria assimilar os índios. Ela se negava à cultura, se negava à religião, se negava tudo dos índios, e eles tinham que ser integrados à comunidade nacional. Então, não vale nada da tradição... Desconsiderava-se toda a realidade deles, a vivência, tradições, ritos e... Aí nós passamos, em 88, para a doutrina da autodeterminação dos povos indígenas, que é a doutrina que, não, eles decidem, a gente tem que reconhecer aquela cultura e eles decidem o que é o melhor para si, e não nós decidirmos por eles. As mudanças que estão sendo propostas, principalmente no Congresso Nacional, o Padre Nelo tem razão nesse sentido, é que muitos desses direitos acabem sendo negados se essas propostas de emenda à Constituição passarem. Agora, eu queria aos dois, ao doutor Felício e ao Padre Nelo, o seguinte, especialmente com relação à Amazônia, se fala, o próprio governo fala, desde o governo Lula se fala, que há muita terra para possibilitar agricultura, agronegócio, etc., que não precisaria mais de grandes áreas novas, tudo com desmatamento. Quais são os fatores fundamentais, hoje, que motivam essa investida contra as terras indígenas? Quer começar, Padre Nelo? Comece. O primeiro é a mineração, que é um assunto antigo, mas é novo no sentido que as mineradoras, hoje em dia, não querem entrave mais, não querem áreas excluídas para a mineração. A mineração é uma grande riqueza, o governo investe muito, o governo está fazendo a propaganda que, atualmente, o PIB, no ano passado, o crescimento foi de 0,9%, mas com a mineração vai chegar a 5%, 6%. Então, o crescimento é enorme, até 2016, contanto que as mineradoras têm entrada nas áreas indígenas e nas áreas protegidas pelo ambientalismo. Eu queria colocar uma outra atividade econômica aí, que eu acho que é importantíssima, Dutra, nessa tua pergunta, a pecuária. Vejam o que aconteceu aqui mesmo, no Pará, com a campanha do Ministério Público Federal da carne legal. Eu não sei se todo mundo lembra disso. Nós começamos uma campanha muito intensa, tendo à frente o procurador Daniel Azeredo, que conseguiu mostrar que o grande fator de devastação da Amazônia, e, sobretudo, do Pará, era a pecuária. O que estava avançando sobre a floresta era a pecuária. E nós começamos um trabalho, primeiro, com os frigoríficos, dizendo, olha, vocês não podem comprar carne sem a certificação, dessas fazendas que estão fazendo de maneira ilegal. E, logo depois do frigorífico, fomos para cima do supermercado. Vocês não podem vender ao consumidor essa carne. O consumidor tem o direito de saber de onde vem a carne que ele está comprando no supermercado. O resultado disso, gente, em dois anos só de trabalho, foi uma redução de mais de 40% no desmatamento no Pará. Então, o que que... E aí, todo mundo dizia naquela época, era aquele terrorismo em cima dos procuradores, dizendo, agora vai faltar carne no mercado, vocês lembram bem disso, né? Os setores da pecuária dizendo, não, 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 vamos... Vai ter um desabastecimento geral no Brasil, porque isso não é possível. Não houve. Pelo contrário. A carne baixou de preço. Sabe o que eu acho que é um dos fatores para isso ter acontecido? Dutra, é exatamente a entrada da tecnologia. Nós estávamos na Amazônia com uma proporção de um boi por hectare, que é uma coisa terrível. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Um boi por hectare é muita terra para um boi só. E a Embrapa e todas as universidades que fazem as ciências rurais diziam que isso não poderia estar, que com tecnologia você teria uma terra muito menor para mesmo a produção, para uma produção maior ainda. E eu acho que isso fez com que os pecuaristas tivessem que investir na tecnologia e nós, graças a Deus, hoje estamos com o índice de desmatamento baixando e queremos chegar a zero. O Padre Nelo usou um termo bem interessante, eu queria que vocês abordassem esse termo, que é o protagonismo indígena. O que impede que esse protagonismo seja efetivo? A gente lembra bem, há um tempo, o cacique Juruna gravando tudo para cobrar política pública. O que aconteceu que esse protagonismo indígena não avançou? O que impede? Onde é que eles não conseguem chegar e reivindicar e se manifestar a contento? Eu penso o seguinte, eu gosto muito de falar na reconstrução da história dos povos indígenas, tenho escrito alguma coisa sobre isso, me parece que toda essa investida contra o patrimônio desses povos tem como também um grande motivador, digamos, simbólico, não prioritariamente econômico, mas claro que o econômico está investido aí, é que esses povos, eles estão num processo de reconstrução de um discurso que foi negado a eles. Estão caminhando bem. Eles estão falando de si, estão começando a falar de si e não apenas ouvindo que se fale deles. O número, quer dizer, o aspecto numérico é sensível. Na década de, há 50 anos atrás, eram poucos índios, hoje estão caminhando para 1 milhão, 800, 900 mil índios no Brasil. Índios nas universidades. Eu já estive em universidades, onde vi os alunos extremamente disciplinados e aplicados, estudando, pensando em um retorno à sua comunidade. índios escritores, índios poetas, índios aviadores, índios dentro das universidades, índios professores, índios indo ao Congresso Nacional e mostrando, como se viu nas imagens recentes. Então, isso também cria um choque cultural para uma elite que foi habituada historicamente ao oposto. Fique no seu lugar, só que o lugar que eles ficavam, eles já perceberam que não é o lugar deles. Então, estão à conquista de um novo, de um novo local, não, de um local que lhes foi tomado historicamente e que não foi devolvido e que eles têm recebido pedaços de volta e eles querem todo. Me parece que passa por aí também. Eu concordo com o Dutra, acho que a gente está num processo, se a gente for ver o movimento indígena, a história dele, ele é muito recente. Ele é muito recente. Por quê? Pelas próprias dificuldades de se encontrar dos povos indígenas para que criassem esse movimento. Então, eu acho que nós estamos num processo, através da educação, em que vai dar, vai criar, nós vamos ter novos protagonistas, como nós tivemos no passado, e só um, era só o Juruna, que aliás, que foi eleito pelo Rio de Janeiro, não era eleito por uma população branca, que então tinha um apoio, mas não era, porque não tinha população indígena suficiente para votar e fazer um deputado. Era um voto exótico, era um voto ainda marcado pela visão colonial. Era muito mais exótico mesmo do que algo que era de promoção de direitos, não era. Mas ele teve um papel fundamental, porque ele conseguiu, embora tentasse na imprensa naquele momento, uma visão estereotipada dele, ele conseguiu se fazer presente e participar das discussões. Mas nós precisamos de que essas lideranças, que estão sendo formadas hoje na universidade, eu acho, Dutra, isso que tu estás vendo nas universidades, são coisas que vão acabar na política. Essas pessoas vão se fazer líderes mesmo, não só da sua etnia, como eu espero de uma boa parte da população branca que possa apoiar o movimento indígena nesse sentido para que eles alcancem de novo alguma cadeira no parlamento. Eu acho que nós vamos caminhar para isso, mas esse é um processo muito difícil. Muito difícil porque ainda são poucos os indígenas se comparados à votação de um deputado federal ou de um senador. Falando na dificuldade desse processo e aproveitando a fala do Dutra, bem apropriada, sobre essa questão da reconstrução do discurso que o doutor Felício menciona aqui recente, quais são os riscos ou se é um risco de essa reconstrução desse discurso se dar de forma partidária e não política, do uso dessa reconstrução se tornar mais partidário que político. Como é que vocês avaliam isso? Isso pode acontecer, mas os povos indígenas eles reconquistaram um pouco o direito de ser o discurso indígena, protagonismo mesmo. É verdade que os partidos estão entrando, influenciando, assim como a televisão, a sociedade moderna, o globalismo, mas apesar disso, o Dutra estava dizendo que a classe hegemônica está com medo, está com medo porque o discurso dos povos indígenas não é o discurso do governo progresso, crescimento. Este crescimento a custa de quê? Não se pergunta a ninguém. Só tem mais dinheiro. Mas cadê as pessoas? Cadê o bem comum? E os índios hoje estão colocando na pauta nacional e internacional, principalmente na Bolívia, no Equador, agora no Peru, o discurso do bem comum, que é um discurso indígena em caico, em que? E também das culturas indígenas nossas aqui, brasileiras, em que o bem comum está acima do bem particular. Então, tem um progresso, tem que ser progresso para todos, o bem comum chamado. E não sei porque o governo atual não está fazendo este discurso que ele se apresentou com este discurso do bem comum e agora quem vale é o lucro econômico e então é uma traição e os índios estão recolocando este tema aqui que acham que é verdade que os índios são poucos. Por isso, o tema é bom, pode ser que muitas pessoas aceitem e isto pode ser um perigo para... Pode ser um perigo... A gente vai... Já lhe dá a palavra, Dutra. A gente vai para o intervalinho, Pensando Bem, volta já já, aguarde. Estamos de volta com o Pensando Bem e o nosso assunto de hoje são os direitos das comunidades indígenas. O Dutra ficou com a palavra em suspenso e agora a gente devolve a palavra para ele. A gente falava da partidarização nessa construção, nessa reconstrução do discurso e você tinha uma observação a fazer, Dutra. Olha, eu quero ver o seguinte, toda mudança social, quanto mais profunda ela é, ela importa em riscos. Não existe o almoço grátis. Ele sempre tem um custo. e a gente vê que não é fácil o que o Padre Nelo falou, o Dutra Felice também, é um trabalho de reconstrução, de refazer uma história em que os próprios perdedores em determinados momentos eles não têm unanimidade também. Eles sentem uma necessidade de reconstruir algo que eles foi retirado, mas eles também são influenciados pela partidarização, pelas cooptações, pelas tutelas mal conduzidas. Em vez de solidariedade, ainda há pessoas, grupos, querendo tutelar os índios como se eles fossem crianças. Então, eu sempre gosto de dizer assim, solidariedade não tem nada com tutela. Quem tem que dizer o que quer são eles. Se eles aceitarem a solidariedade, o branco ou o não branco, o não índio ou o que não se reconhece, vai e ser solidário. Se não, não. Agora, é interessante quanto a essa questão numérica e este receio que o Padre Nero levanta de que um dia possa ter deputados, senadores, governadores, já tem prefeitos, vereadores, indígenas. eu vejo o seguinte, a gente sabe que, vamos ficar com o nosso estado do Pará, não vamos falar da Amazônia do Brasil, que é muito grande. Qual o percentual da nossa população tem descendência indígena e que foi, e que tem uma visão estereotipada de si próprio, de pessoas que são índios de geração recente e negam ou não tocam no assunto. Eu acredito que, nesse sentido, os índios que hoje são indígenas e que assumem plenamente a sua cultura, têm um trabalho de civilização também na nossa direção. Eles têm muito a nos ensinar, não digo civilizar, desculpe, mas a nos ensinar, a nos trazer para um bem viver. Por quê? Se nas cidades uma massa enorme das pessoas no Estado como o Pará, por exemplo, vive numa situação de inferioridade, historicamente construída e não precisa ir tão longe, basta vir da cabanagem para cá, em que momento esta massa será para valer solidária com esse grupo e vamos nos eleger, vamos ser senadores, vamos mudar, vamos ter força política? Eu acho que é fundamental isso que o professor Dutra traz. Quando ele estava falando, estava me lembrando, Linda, das vezes que eu estou na aldeia. É interessante porque eu venho com uma sensação toda vez que saio de lá de que estou saindo cedo demais, queria ficar, aquela sensação. Acho que o Padre Nelo, que vive muito também nas aldeias, que tem muito contato com os indígenas, dedicou sua vida a promoção dos direitos, tem dedicado a sua vida a promoção dos direitos dos povos indígenas, deve sentir a mesma coisa. É interessante porque a gente perde alguns tabus de entrada, quebra muita coisa que é estereotipada, nossa, porque nós somos produtos do meio de qualquer forma, fomos influenciados por esse meio. E quando se chega numa terra indígena e se vê que não é nada daquilo que se falava ou que as coisas que parecem muito anormais começam a ser naturais, isso faz uma mexida no interior de cada pessoa do nosso lado, da nossa civilização que entrou em contato com a civilização indígena. Eu lembro muito das conversas do final de noite, interessante, que fica mais marcado para mim, quando eu saio das aldeias, Dutra, o que eu passei fora das reuniões oficiais com eles, que a gente faz sempre de manhã ou à tarde, e muito mais do que aquilo que a gente conversou tomando banho no rio ou que estava à noite deitado nas esteiras olhando para cima, contando as estrelas que muitos deles, muitas etnias consideram as estrelas os antepassados e que estão ali protegendo aquilo, dá uma carga de energia muito forte. Esses são momentos mágicos e eu fico assim, quando eu saio eu fico pensando que pena que a sociedade nossa não conheça isso em profundidade. Que privilégio que eu tenho de estar aqui no meio deles e poder sentir isso, da forma como eles tratam os rios, as plantas, as árvores de modo geral. E eu lembro que em relação ao Xingu mesmo, ali em Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, os araras do Maia, ou araras da Volta Grande, eles têm algumas cavidades dentro do rio Xingu, são quase cavernas no meio do Xingu, ali na Volta Grande, que tu deves conhecer bem, e que a gente só vê quando está no período de seca, no período de cheia não vê. E eles têm aqueles como lugares sagrados. E coincidentemente, esses lugares sagrados são os lugares onde eles pescam com os maiores peixes, eles são mais profundos também, onde se pesca. Então tem toda uma ligação muito forte entre aquilo que é religião e aquilo que é a sobrevivência, o bem-estar, que a gente quase não consegue diferenciar. Não há divisão, né? Não há, não há essa divisão. Isso é uma coisa... O real e o mito. É muito bonito isso. Eu queria completar um pouco aquilo que o Dr. Feliz está falando a este respeito. Estão juntando com o bem-viver. Quando a gente vai numa igreja, eu estive agora, faz três dias que eu voltei de lá. Vai ser quase todo mês de maio. A gente vai num mundo diferente. Já vê o mundo, colhe o diferente. E vê o mundo, não devido a discurso. Você chega do jeito como os índios tratam você, como recebem você. Prepara, vem tomar café na minha casa, vem almoço na minha. Por exemplo, choveu muito, a gente tinha puxado a voadeira com o motor, eu sou motorista aí, mas o motor foi, pegou a água. O pessoal soube disso. Eu não tive que procurar uma pessoa profissional para consertar. Sem saber, o índio foi, tirou o motor, limpou o carburador. Padre, não estava funcionando, não estava funcionando. onde é que acontece a nossa sociedade? Alguém se é cercado de tanto carinho, se interessa. Colocar a pessoa acima do resto. É isso que acho que às vezes a sociedade não entende. A pessoa, a natureza, nós somos parte desta natureza, mas a pessoa está no centro da vida, da comunidade, da atenção, da preocupação do outro. Não é o dinheiro, não é, mesmo o índio que estuda, que procura, que procura, que são muitos que estudam, é verdade, tem mais de 100, lá é o Iapoque, fruto também da missão um pouco. Mas eu espero que também este, o conhecimento que ele adquire, o título de mestre, de doutor, não sirva para a pessoa se tornar mais importante e se diferenciar dos outros. Mas saiba colocar serviço, aquilo que aprende de toda, este é o desafio, dizia o Doutor, tem que reconstruir o modelo de vida na mudança, com as influências externas. Não todo mundo vai seguir este caminho, não. Outro mundo seguir o caminho que não é indígena, mas eu espero que ainda permaneça esta visão indígena que influencia a nossa. O que o senhor falou aí me faz lembrar também, retomando o pensamento anterior, a questão da presença do indígena dentro da vida científica, acadêmica, é o risco também de ele se contaminar por uma sociedade envolvente em que ele passa a ser o doutor e que comportamento ele poderá ter em relação para o seu povo, etc. me parece pelo menos em alguns momentos que eu tenho visto isso, me parece que não há até esse momento esse risco. Eu também acho. Acho que estão sendo alertados, eles estão alertados para isso. Eu também acho. Aliás, aqui na Universidade Federal do Pará já há uma associação de estudantes indígenas que criaram a sua própria associação que eu acho que foi também essa criação foi no sentido de protegê-los das influências ruins da nossa sociedade. Nós temos influências boas, muito boas e temos ruins. Mas eles têm que... Sobretudo o individualismo. Eles têm que se apropriar desse discurso. Eles têm que saber o que a gente pensa, como a gente pensa para que eles possam conseguir combater isso de uma forma muito eficaz. Mas eu acho, ainda que é um privilégio para nós. O Dutra, por conta da atuação dele no Tapajós, que para mim é o maior conhecedor que a gente tem naquele rio é esse homem que está aqui do meu lado e conhece muito bem os mundurukus desde sempre. E eu acho que o Padre Nelo pela sua atuação, a gente tem um privilégio de estar com os povos indígenas, de poder estar nas aldeias. E eu acho que todos nós, as pessoas que estão nos assistindo, que de alguma forma puderem trabalhar com os povos indígenas, seja na saúde, na educação, na antropologia, na pedagogia, o que for. se puderem fazer essa experiência, eu tenho certeza que vão voltar melhores, bem melhores. Com relação à demarcação de terras, alguns estudiosos acreditam que quem já tem, as populações que já têm suas terras demarcadas, vivem melhores do que, em melhores condições do que aqueles indígenas que ainda não têm suas terras demarcadas. Qual é a leitura que vocês fazem dessas situações? eu acho que a terra é tudo, eu só queria dar uma, para mim, há uma, o Cime, o mensageiro trazia uma frase, em cada, em cada, algum tempo atrás de cada fascículo, o mensageiro era escrito pelo Padre Nelo também, e ele trazia dizendo que a terra era mais ou menos assim, que a terra era o início de tudo para os povos indígenas, ela significava tudo. de cultura sem territorialidade. Nossa mãe. E aí o Padre Nero pode completar com a parte amana. Agora, este aqui é o ponto principal. O governo, atualmente, está, o governo, os parlamentares, deputados, senadores, industriais, estão fazendo de tudo até para reverter a demarcação das terras indígenas. O PEC, o projeto de lei que altera a Constituição, que a Constituição atualmente, só reconhecido os índios e os seus territórios em que mora tradicionalmente. Agora, não é mais assim. Só reconhecido os índios e os territórios que o parlamento decretar reconhecido, que o Senado decretar reconhecido, que o governo decretar. Inclusive, pelo decreto dos, a União, a advocacia geral da União, 303, reverte e diz que até a terra demarcada e homologada pode ser questionada e revista. Nós estamos numa situação em que a lei não é mais garantia para os povos indígenas. Então, a PEC 215 tira da FUNAI o direito de decretar, porque tinha só que reconhecer eterna que os índios tradicionalmente ocupam, moravam antigamente. Então, eterna indígena. Não. Se tiver lavrador aí, então, o direito é do lavrador. Diz agora o último decreto da Rirma. O grande perigo disso é que uma demarcação de terra indígena é sempre um processo demorado e ele é trazido para nós através de uma ciência que é a antropologia. Ele não é uma decisão política de se fazer ou não a terra indígena com um hectare ou com 100 hectares. Ele não é. Por quê? Porque ali vai ser estudado onde tradicionalmente viveram, eles têm trabalhos também com arqueólogos de saber onde estavam os cemitérios indígenas, de saber o seu local de caça. Ele é estudado a dimensão dele para o crescimento da população porque eles precisam de locais de caça, de locais de colheita. Ou seja, o critério deixa de ser técnico e passa a ser político. Exatamente. Então, se você perceber que a gente não tem representação indígena no Congresso Nacional, não tem nenhum, nenhum, né, doutor? E que, então, quem vai decidir isso é uma maioria que vai ser, que vai ter critério eminentemente político. Não é um critério científico. Ah, você é a festa do agronegócio. Exatamente. E que hoje, hoje a gente vê, por coincidência, o Congresso dominado pela questão do agronegócio que vem, que estão disputando essas terras com os indígenas. São produtores rurais que disputam essa terra com os indígenas. Na hora de passar isso para o Congresso Nacional, nós vamos ter uma representatividade forte, extremamente forte do agronegócio e nenhuma, praticamente, representatividade dos povos indígenas. Inclusive, Felício, no novo decreto da mineração, até as terras sagradas, até o cemitério, se de interesse da mineração não vale nada. Nem que seja sagrado, nem que seja adicional, nem que, não vale, não é levado em conta nem a religião, nem a convicção daquele povo. É, pelo quadro que está traçado aí e que os dois entrevistados têm exposto aí com bem clareza, a impressão que dá é que nós estamos voltando ao século XVII, século XVIII, em que as arbitrariedades são conhecidas. Parece que há um retorno ao passado, um retorno à lógica do passado, travestido de tecnologias, etc. E de uma elite cada vez mais forte, uma elite branca, minoritária, que parece que está num estado de um certo desespero, por certos medos, da própria movimentação da sociedade. Mas muito bem articulada, não é, professor? E a gente vê a mídia dominada, até as novelas, parece que não tem mais gente que não seja branco. Os não brancos voltaram para a cozinha, para os trabalhos. Então, veja, não é só uma questão de minorias. O que eu acho de sintomaticamente positivo aí é que há coisas boas acontecendo aí dentro também. Não é um retorno gratuito ao passado, a essa lógica colonial. É um retorno que é uma espécie de reação a mudanças que são irreversíveis. e eu vejo e desejo que o mais rápido possível as pessoas que estão nas cidades, as pessoas que vieram no interior da Amazônia, as pessoas que são índias, netos, bisnetos, primos, casados, filhos, e que continuam reticentes quanto à sua origem, se unam. Senão, os nossos pais, avós, bisavós estão lá lutando. Vamos lutar com eles. Quem sabe, nesse dia não está tão longe. Está certo. O Pensando Bem vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já? Estamos de volta com o Pensando Bem que índio depende de tanta terra, para que índio precisa de tanta terra, porque não compreende a forma como o índio trata esse lugar em que ele vive. E uma discussão muito recente é a questão da hidrelétrica, a questão das redes sociais se mobilizando e adotando o nome indígena para também defender os direitos indígenas. Eu queria que vocês abordassem essas questões dos grandes projetos, os prejuízos ao longo da história e que se repetem até hoje. Parece que o Brasil, linda, não conseguiu fazer, aprender com os erros do passado. Eu queria fazer um exercício para o telespectador que nos assiste, que ele veja um filme belíssimo que passou recentemente e que é fácil de ser conseguido, que é o Xingu. O Xingu mostra muito bem os grandes projetos entrando, as estradas, a chegada, a colonização e ele termina com a Transamazônica. Ele termina exatamente na hora que a Transamazônica começa a ser construída e que iria passar pelo meio de tantas aldeias indígenas. É um filme belíssimo para que a gente possa compreender bem o que a gente está dizendo aqui. Mas, em relação especificamente às hidrelétricas, eu acho que de todos esses projetos, eu não sei se vocês concordam comigo, Dutra e Padre Nelo, mas de todos esses projetos que, dos 500 anos da história de colonização da Amazônia, eu acho que o mais perigoso de todos é o projeto hidrelétrico. Há uma previsão de 153 hidrelétricas no bioma amazônico, pegando a Pan-Amazônia, desde Colômbia, Bolívia, Peru, Brasil, 153 hidrelétricas nos próximos 20 anos. Talvez só fique salvo o rio Amazonas. Todos os grandes rios amazônicos vão ser barrados. Todos. Talvez só o Amazonas fique de fora, porque eles não conseguiriam domar o Amazonas fácil. Mas, a consequência disso, de uma hidrelétrica, que, para mim, é uma... é desastrosa, ela faz com que a gente compreenda esse negócio como uma fonte de energia suja e cara. suja pelo impacto que ela causa. A destruição é muito grande na biodiversidade e essas hidrelétricas, por exemplo, do Tapajós, lá da região do Dutra, elas vão impactar as áreas mais virgens do ponto de vista da biodiversidade, maior riqueza de biodiversidade que se tem no Pará. Essas vão ser impactadas e, de quebra, vão levar os mundurucus para baixo d'água. E, do outro lado, o que nós temos é um impacto social muito forte, deslocamento da população, a falta dos peixes que vai ocasionar muitas mudanças, mudança no regime hidrológico. Esses rios, Tapajós e Singú, eles sobem seis meses e descem seis meses. Hoje, eles estão praticamente no nível mais alto, né, Dutra? Hoje, estão no seu nível mais alto. Singú deve estar com mais ou menos 20 mil metros cúbicos de água por segundo. Daqui a seis meses, ele vai estar com mil. Por isso que se diz que Belo Monte, economicamente, é inviável. Porque, quando ele tiver mil, as turbinas estão todas fechadas, porque não tem água suficiente. O Tapajós está completamente cheio, a Vila Delterre do Chão lá quase sumida. Ó, então, aí, daqui a seis meses, a gente vê... Aí, em setembro, volta mais ou menos, né? É, a partir de fim de junho começa a baixar. Daqui a seis meses, nós vamos estar caminhando a pé, onde a gente não consegue, onde, talvez, hoje passe um transatlântico. Então, essa vazão, ela é primitiva, primordial para que haja o equilíbrio da região. Se você quebra a vazão e a hidrelétrica quebra esse regime hidrológico do rio, você vai quebrar tudo. É um efeito dominó desastroso. Desastroso. Então, eu acho que o que os Mundo Lucos, por exemplo, reivindicam, que ocuparam recentemente Belo Monte, é um direito básico deles, que vem de tudo isso que o Padre Nero estava falando do Bem Viver, que é o direito à consulta prévia. Todo projeto que for impactá-los diretamente, eles têm que ser consultados previamente. Quando isso foi feito no Brasil? Nunca. Nunca. É um direito que vem da Constituição de 88 e jamais foi aplicado. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo que esse direito seja realizado. Nós, do Ministério Público Federal, entramos com ações no Telespires, no Tapajós e no Xingu. Ganhamos no mérito e o presidente do tribunal suspendeu a decisão dizendo, não, deixa para cumprir isso aí depois que for transitar em julgado, ou seja, que ele se tornar definitivo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Felício. Se você acompanha de perto, está dentro dessa realidade, a consulta prévia, ela implica exatamente na permissão ou na negativa? Pode ocorrer isso? É o que vai, exatamente essa é uma das discussões. O primeiro processo de consulta prévia que chegou no Supremo neste semestre e a gente espera ser julgado a qualquer momento, a CNBB, inclusive, está tentando fazer com que o Supremo coloque isso em pauta é o de Belo Monte, é o do Rio Xingu. E aí, eles vão ter que decidir, os ministros, o Supremo, exatamente isso, se a consulta é meramente formal ou se ela é vinculante. Se os índios disserem não àquele projeto pelo impacto tão grande que vai acontecer, se aquilo é lei ou não. Nós defendemos duas correntes no plano internacional. A primeira que diz que é só uma mera formalidade, só para que o governo saiba qual é a posição dos indígenas e ele pode fazer diferente, que é a posição do Peru, por exemplo. O Peru foi por essa linha. E a segunda dizendo que é vinculante. Se os índios disserem não, não tem o projeto. Tem que modificar o projeto até que haja o consentimento, até que eles possam ser convencidos de que aquilo não vai afetar. Então estaria havendo um jogo do ato pronto. Eu faço primeiro depois a gente discute. É, exatamente, que é o fato consumado. O que o governo está trabalhando hoje. Discutir quando não tem mais jeito. O que o governo está trabalhando com essas hidrelétricas é exatamente isso, é o fato consumado. Eu acho que eles estão correndo para que quando esse processo chegue na última instância o serviço seja feito. Quem é o juiz que vai dizer explode agora os 31 bilhões de reais que foram colocados no Rio Xingu, por exemplo. E aqueles que perguntam sem parar e de onde o Brasil vai tirar energia para viver? Pois é, essa é uma discussão que precisa ser feita. Que também implica no seguinte, uma outra forma de argumentação, especialmente de alguns grupos do próprio Partido dos Trabalhadores. E a multidão dos trabalhadores que precisa de emprego, de fábrica, de energia, etc. que são maioria. Essa resposta pode ser dada, tem um livro que ainda não tem tradução no Brasil, mas que a tradução livre se chama A Economia do Colarínio Verde. Ele diz que os empregos que podem ser gerados, é um livro de um autor americano, negro americano, professor Van Jones, e ele diz o seguinte, ele consegue comprovar que os empregos que são gerados na energia eólica, na energia solar, eles são empregos muito mais altos do ponto de vista técnico, maior em termos de número e permanente. Enquanto que os empregos nas hidrelétricas são empregos temporários, muito temporários. Olha, por exemplo, Belo Monte, eles vão sair de 5 no ano passado, chegou em 15 neste ano, saiu em um ano retrasado de 5, foi para 10, agora estaria em 12, vai chegar a 22 e depois baixa de novo. E depois acaba. É, o pico dela é de um ano só. Então, na verdade, são falsos esses argumentos, porque esses empregos são muitos. Não são empregos permanentes, né? Não, são muito efêmeros. Toda construção é temporária. É, a construção é temporária. Ao passo que, na manutenção da eólica, que é a mais barata a energia do Brasil, do Brasil hoje. Nós temos projetos abandonados, né? Sem conclusão de energia eólica. E que é hoje a mais barata do Brasil, né, Nélio? E limpa, né? Solar. E limpa, é a solar. O Padre Nelo tem visto em algumas aldeias que a gente conhece, né? As placas de energia solar. O fato é que o governo não investe na pesquisa. Nós estamos interessados numa solução, estamos interessados numa solução imediata. Então, a hidrelétrica, o Gozabã, e atualmente, vai ter só uma. Mas para, devido à situação, da vazão do rio, né? Da vazão do rio, então, só necessário a mais dois, três, quatro, cinco, seis. E Padre Nelo, tem... Para alimentar aquela que está secando. Tem um aspecto também, eu tive há um ano e pouco em Tucuruí, eu tinei de uma vez lá, fui a segunda, entrei na usina, visitei, andei pela cidade, essa coisa toda. Interessante. Bom, Tucuruí foi feito num outro tempo, deixamos já histórico, mas está lá. O fruto de um tempo histórico é um objeto presente que está lá. Não dá um quilombo de distância, acho que todos vocês conhecem, tem uma vila de pescadores. Dentro de uma lógica econômica que fez Tucuruí, como está fazendo com outras cidades, deixarem de serem cidades ribeirinhas, para serem cidades rodoviárias ou qualquer outra coisa. Tucuruí morreu como cidade ribeirinha, alguns poucos barcos velhos ali não implica mais. Daquela vila dos pescadores, que na verdade é uma tremenda favela, com casas muito pobres, eu olhei e não vi uma instalação de luz elétrica que não fosse gato com arame farpado. e da porta da primeira casa você enxerga a usina. Esse contraste de uma região que exporta tanta vida, tanta energia para o enriquecimento distante, simplesmente está ausente da sua própria biqueira, inclusive da própria cidade de Tucuruí, em que no hotel em que eu fiquei, às seis da tarde, a gente tinha que virar um gerador próprio porque faltava a luz de Tucuruí que ficava encostada. Isso mostra, Dutra, que esses projetos não foram feitos para a população local. Não se pensou em indígenas, em ribeirinhos. Tucuruí vai acabar com a frota dos barquinhos pesqueiros lá de Cametá, que está a 300 quilômetros mais ou menos por aí de distância. Por quê? Porque os peixes que subiam o rio para desovar não puderam mais, porque tem um paredão de 50, 60 metros de altura, não puderam ultrapassar. Isso. E acabaram não tendo mais, não vindo mais com os seus filhotes descendo o rio Tocantins. E hoje a gente tem vários procedimentos na Procuradoria da República em Tucuruí pedindo indenização à eletromorte exatamente por os efeitos que foram causados que nem foram estudados naquele tempo porque também não tinha estudo de impacto ambiental nem nada. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, Padre Nelo, que não é um aspecto econômico, que não é um aspecto social, não é um aspecto ambiental. É o aspecto religioso de uma hidrelétrica que está sendo construída no rio Telespires, que é o Tapajós, ele só faz mudar de nome, não é isso, Dutra? Ele junta com o Juruena. Quando ele encontra o Juruena, o Telespires, ele muda de nome e passa a ser Tapajós. Mas é o belíssimo Tapajós, talvez o rio mais bonito do mundo. O Dutra há de concordar comigo, o Nelo não vai concordar porque ele vai dizer que é o Xingu. Eu sei disso. Essa discussão já envolve paixões, não é? Eu estou feliz. Já não é racional. Mas é uma coisa religiosa. Vocês sabem que essa hidrelétrica está sendo construída exatamente no local chamado Salto de Sete Quedas, no rio, que é um lugar sagrado para os mundurukus e para os apiacais. Sagrado. Porque lá está a mãe dos peixes, todos os antepassados mortos vão para lá. E é uma cachoeira belíssima que eu só vi no ano passado. E tu sabias que lá, exatamente lá onde está sendo construída essa hidrelétrica. E um dos índios veio me contar, depois das reuniões, que ele teve um sonho terrível com sendo destruído por helicópteros de guerra. E ele foi para lá para defender o povo mundurukus e estava indo para defender Sete Quedas. E ele dizia, ele não tem como descrever o que significa que é um lugar tão sagrado para ele que eu fiquei pensando para poder traduzir o que ele estava dizendo que era como se fosse para os judeus você destruir o muro das lamentações e dizer, olha, vou precisar dessas pedras aqui do templo para fazer uma hidrelétrica aqui no Jordão. Ou então, para nós católicos, era como se fosse a destruição do monte das oliveiras, por exemplo. Ou da... Vamos ficar mais perto. Vamos dizer, olha, Belém precisa de carne, vamos usar a basílica de Nazaré que é muito importante. E faça o maçogue lá. O que é que acontece? É uma agressão, a cosmovisão de um povo destruiu. Então, aquilo não vale nada. Como não vale nada? Vamos fazer uma agressão para... Qual é a reação? Olha só, a gente teria um programa inteiro para falar sobre a garantia dos direitos indígenas, mas eu não queria que vocês saíssem daqui hoje sem mencionar uma questão que motivou uma invasão recente da Casa de Atendimento Indígena aqui em Belém que é a questão da saúde. Em que medida a falta de sintonia entre o atendimento de saúde oficial e o entendimento de saúde tradicional das comunidades indígenas prejudica de forma absurda as comunidades indígenas. Depois que esses povos indígenas tiveram contato com a nossa civilização, não tem como a gente deixá-los sem o atendimento de saúde. Eles precisam dos nossos remédios porque nós introduzimos doenças que eles não estavam preparados. E houve uma mudança há mais ou menos dois anos no governo que criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então saiu da Funasa e entrou... E infelizmente, apesar de nós termos muito dinheiro lá, deve haver um problema de gestão muito grande porque esses médicos, enfermeiros e medicamentos sobretudo não estão chegando nas aldeias. Não estão chegando nas aldeias. E eles precisam disso. Por quê? Porque eles não tentiam a tecnologia para enfrentar essas doenças que nós introduzimos. Feliz, os coordenadores do DIC Distrito de Saúde é um cargo político. É entregue a um partido e o partido tem que escolher. Não tem que ser médico. Tem que ser uma pessoa que no momento das eleições faz a propaganda partidária. Todos são escolhidos, são repartidos, são leilão. No Pará fica com este partido, o PMDB. No Amapá com o PT. E lá vai. Então, como é que pode funcionar? E é muito dinheiro, Padre Nero. As licitações são licitações milionárias. Os médicos não são contratados. Nós levamos agora um médico que era voluntário, não conseguiu ser contratado porque eles preferem contratar por serviço prestado do que permanente que é mais barato. então nós temos um problema de gestão muito grande. Nós vamos ver nas próximas semanas e meses uma revolta muito grande indígena ainda em relação à saúde porque eles estão se organizando porque eles querem tomar conta do Odissei no sentido de que ele funcione de verdade para os indígenas e não se faça uso político disso. Eu só queria encerrar minha participação falando sobre algo que é interessante que nós, ditos civilizados com a nossa civilização pensamos em diferente o senso da limpeza e da higiene entre os povos indígenas. Quanto rapidamente eu estava na tribo dos Wayampi anos atrás conversando com um índio chamado Kumaré e ele estava falando da época em que os garimpeiros estavam invadindo a reserva. Eles conseguiram depois, e eu falando sobre a utilização de mercúrio nos garimpos. Quando eu estive lá eles faziam extração de ouro sem mercúrio os índios os garimpeiros tinham ido embora tinham sido expulsos. Ele disse o que os garimpeiros fizeram aqui foi uma coisa estúpida o Kumaré me falando. Eu disse por quê? Eu disse porque eles não entendem a nossa tradição. Eu disse qual é a tradição? É que dentro dos rios dentro das águas tem um espírito. Se você suja essa água esse espírito vem e incorpora e faz mal a você. Quer dizer tudo o que o garimpeiro fez com o mercúrio com a lama com o barro com os graxos etc. Dentro dessa visão essa cosmovisão essa visão de mundo diferenciada que para nós que vivemos na sociedade capitalista é impossível entender é isso que nós temos que aprender com eles a conviver com essa sabedoria eles têm que nos ensinar. Olha quando a conversa está boa o tempo voa o programa chegou ao fim mas eu preciso agradecer imensamente a presença de vocês eu estou feliz quer fazer uma fala final? só dizer do prazer de estar aqui com essas duas feras para vocês terem uma ideia o Manuel Dutra tem vários livros mas um livro foi o meu livro de cabeceira durante muito tempo sem eu conhecê-lo que se chama Ramal dos Doidos é um dos melhores livros que eu já vi na minha vida é o Ramal dos Doidos e está hoje debatendo com o Dutra Obrigado pela publicidade está esgotado ainda bem que está esgotado se não iam dizer que eu estava querendo por você e o Padre Nelo que é o redator chefe do Mensageiro é quem me forma todo santo dia com o que está acontecendo nas aldeias indígenas no Brasil inteiro então é uma honra estar aqui ao lado dessas duas grandes feras do indigenismo igualmente porque você vive dentro dessa realidade como pessoa e como instituição eu já sou produto deles muito obrigada pela presença foi um prazer enorme recebê-los aqui o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá